O assunto é da saúde. O câncer de mama é a segunda causa de morte entre mulheres aqui no Brasil e a prevenção é aliada no combate à doença. O número de pessoas que fizeram o exame de mamografia, que é o que mais ajuda a identificar esse tipo de câncer, aumentou 37% no Sistema Único de Saúde entre 2010 e 2012. Para lembrar a importância dos cuidados com a saúde feminina, este mês ganhou o nome de Outubro Rosa. O movimento é internacional e mudou a iluminação de prédios públicos. Um dos focos da ação é o combate ao câncer de mama, segunda causa mais frequente de morte entre as mulheres brasileiras. Entre as iniciativas para prevenir a doença está a Carreta da Mulher, projeto do governo do Distrito Federal com apoio do Sistema Único de Saúde, o SUS. O veículo é equipado com aparelhos para fazer mamografias e ecografias. O exame fica pronto em dois dias. O objetivo da Carreta da Mulher é fazer o caminho inverso. Em vez de esperar que as mulheres procurem os hospitais, a saúde pública vai até os cidadãos. Ou melhor, até as cidadãs. A ideia é que quem passa por locais movimentados como este e veja a carreta, se lembre de fazer os exames periódicos. E a estratégia tem dado certo. Só esta semana, aqui na rodoviária de Brasília, 518 mulheres foram atendidas. Uma delas foi dona Valdeci, de 65 anos, mãe de três filhos, auxiliar de serviços gerais. Sabe a importância da prevenção. É muito importante a gente se prevenir, né? Porque quantas pessoas que estão morrendo aí por não se prevenir, por não ter condição de achar uma carreta assim para fazer um exame, né? Porque tem pessoas que não podem pagar. Hoje foi dia de buscar os resultados dos exames. Ela é atendida pela médica e as notícias são boas. Deu tudo certo. Graças a Deus não deu nada. Está tudo bem. Na comparação entre 2012 e 2010, foi registrado aumento de 37% no número de mamografias feitas em pacientes na faixa de idade prioritária, entre 50 e 69 anos. Foram 2 milhões e 100 mil procedimentos no ano passado, contra 1 milhão e meio em 2010. Atualmente, o SUS tem 277 serviços na assistência oncológica, distribuídos em todos os estados do país. A médica dá as orientações sobre a prevenção ao câncer de mama. Ela deve ser iniciada, no geral, a partir dos 40 anos. E naquelas mulheres que têm história familiar de parentes de primeiro grau, pai, mãe, que tiveram câncer, ela deve iniciar antes dos 40 anos. Principalmente, se as mulheres tiveram câncer abaixo dos 60 anos. Os parentes tiveram. Aí eu falo assim, gente, vamos fazer o exame, aproveitar que a carreta está lá. E vamos fazer esse exame para nós se prevenir, que a gente sabe. Depois a gente cai numa doença que nem sabe. Aí elas falam, vamos. Aí todo mundo se anima e vem. E aí E aí E aí